A atriz Carla Marins foi mãe pela primeira vez aos 40 anos, em 2008 nasceu seu filho Leão. A atriz Miriam Rios teve seu segundo filho, Pedro Arthur, no ano de 2001, aos 42 anos. Pedro também é filho do ator André Gonçalves. A atriz Cláudia Abreu, que já era mãe de três filhos, teve seu quarto filho, Pedro Henrique, em 2011, aos 41 anos. A cantora Ivete Sangalo, que já era mãe de Marcelo, que tem 10 anos, em 2018, aos 46 anos, teve as gêmeas Marina e Helena. A atriz Lília Cabral, teve a sua única filha, Julia, em 1997, quando tinha 40 anos. A atriz norte-americana Julia Roberts, famosa pelo filme Uma Linda Mulher, teve o seu terceiro filho Henry, em 2007, aos 40 anos. A atriz Gloria Pires já era mãe de três filhos e, em 2004, quando tinha 41 anos, nasceu seu filho Bento. A apresentadora Luciana Gimenez, que é mãe de Lucas, de 20 anos, teve o seu segundo filho, Lorenzo, aos 41 anos, em 2011. A atriz Cássia Kiss, que já era mãe de três filhos, teve o seu quarto filho, Pedro Miguel, em 2004, aos 46 anos. A atriz Flávia Monteiro, foi mãe pela primeira vez, aos 43 anos. Em 2015, nasceu a sua filha Sofia. A cantora Madonna, foi mãe pela segunda vez, aos 42 anos. No ano de 2000, nasceu seu filho Rocco. A cantora também tem quatro filhos adotivos. A atriz Carolina Casting, que é mãe de Cora, de 14 anos, teve o seu segundo filho, aos 41 anos. Em 2016, nasceu seu filho Tom. A atriz e youtuber Antônio Fontenelle, que já era mãe de Samuel, de 23 anos, teve o seu segundo filho, Salvatore, em 2016, aos 43 anos. A atriz norte-americana Halle Berry, teve a filha Naila, aos 42 anos. Seu segundo filho, Maisel, nasceu em 2013, quando a atriz tinha 47 anos. Patrícia Bravanel, é mãe de três filhos. Ela foi mãe de Jane, aos 40 anos, e em 2019, perto de completar 42 anos, nasceu seu terceiro filho, Cenor, que tem o mesmo nome do avô, Silvio Santos. A cantora norte-americana Mariah Carey, foi mãe pela primeira vez, em 2001, aos 41 anos. A atriz Beth Goffman, foi mãe pela primeira vez, em 2011, aos 46 anos. Ela é mãe das gêmeas Alice e Helena. A cantora Gretchen, tem sete filhos, cinco biológicos e dois adotivos. Em 2003, aos 44 anos, nasceu a sua filha Julia. A atriz Gira Paz, já era mãe de Inácio e em 2015, quando a atriz tinha 46 anos, nasceu seu segundo filho, chamado Martin. A atriz Nicole Kidman, teve sua primeira filha, Sandy, aos 41 anos. Sua segunda filha, Faith, nasceu em 2010, quando a atriz tinha 43 anos. A apresentadora Tiziane Pinheiro, que já era mãe de Rafaela, de 10 anos, em 2019, teve sua segunda filha, Manuela, aos 43 anos. A atriz Kelly Preston, que é casada com o ator John Travolta, teve seu terceiro filho, Benjamin, aos 48 anos, em 2010. A jornalista e apresentadora Silvia Popovic, teve a sua única filha, Ana, aos 42 anos. A apresentadora Eliana, foi mãe pela segunda vez, aos 43 anos. Ela já era mãe de Arthur, de 8 anos, e teve a filha Manuela, em 2017. A atriz Luciana Coutinho, que ficou conhecida no Zorra Total da Globo, teve seu primeiro filho, Luca, aos 47 anos, em 2015. A cantora norte-americana Gwen Stefani, é mãe de três filhos. O terceiro filho, Apolo, nasceu em 2014, quando a cantora tinha 45 anos. A apresentadora Karina Bach, teve um problema de saúde e não poderia mais engravidar pelas vias normais, e recorreu à fertilização in vitro. O pai do bebê, foi escolhido por meio de um banco de sêmen internacional. Em 2017, aos 41 anos, nasceu seu filho, Enrico. A atriz Carolina Ferraz, que é mãe de Valentina, de 24 anos, teve a sua segunda filha, Isabel, em 2015, aos 47 anos. A cantora Janet Jackson, que é irmã do falecido cantor Michael Jackson, foi mãe pela primeira vez, aos 50 anos. Em 2017, nasceu o filho Aysa Almana. A apresentadora Márcia Goldsmith, foi mãe pela segunda vez, em 2012, aos 50 anos. Ela é mãe das gêmeas Iani e Victoria. Em 2011, aos 54 anos, a atriz Solange Couto ficou surpresa, ao descobrir que estava grávida. Seu filho Benjamin, nasceu de forma natural, sem nenhum tipo de tratamento para engravidar. Porque, para Deus, nada é impossível. Como ele antes foi feito. Para Deus, de momento foi muito claro. Obrigado.